Você veio sorrindo, não sei bem de onde, De um jeito tão puro, de quem no futuro me espera. O sorriso de alguém, Seu vestido sem curva, seu sonho guardando, Eu fico pensando, no dia em que o sonho vier, Sua vida enfeitar. Não sei quem você é, nem de onde você vem, Só sei que você é tão linda, Esperando o neném. Esperando o neném. Espero que tenha sido como um amor, E seja quem for, há de achar também, Você também dá, esperando o neném. Seus desejos serão todos satisfeitos, Importante é que você saiba esperar, Sua voz ensaiará a canção, E o dia, Muitas vezes com ternura vai cantar. Você vive pensando, Que nome vai ter, Que nome vai ter, O amor que do seu próprio amor vai nascer, E esse amor, Você nos braços vai ter. Não sei quem você é, nem de onde você vem, Só sei que você é tão linda, Esperando o neném. Esperando o neném. Espero que tenha sido com muito amor, E seja quem for, Há de achar também, Você tão linda, Esperando o neném. Gordinha tão linda, Esperando o neném. Gordinha tão linda, Tchau, tchau. Tchau, tchau.